Quão poderoso é o teu nome, quão poderoso é o teu nome, eu sei, muitos de nós ainda não fizemos a experiência do nome do Senhor Jesus, muitos ainda não precisaram clamar esse nome, não, pelo menos não, de uma maneira vital, diante da vida e da morte, não, pelo menos não, a necessidade extrema de socorro, muitos ainda não precisaram, mas quão poderoso é o teu nome, Senhor, um dia mais cedo ou mais tarde, você que ainda não experimentou vai precisar clamar esse nome de uma maneira decisiva, e aí você verá quão poderoso é o teu nome, nenhum inimigo fica diante desse nome, nenhum inimigo, nenhum mal prevalece, nada, ninguém, quão poderoso é o teu nome, muitas vezes chamamos um nome parecido com ele, chamamos, mas sem querer chamá-lo, invocamos, mas sem grande necessidade, quase que falamos por falar, não experimentamos o seu poder, mas o dia, porque chegará esse dia, pra todos nós, todos nós, precisaremos mais cedo ou mais tarde, clamar, clamar, gritar, de maneira essencial, vital, para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa salvação, o nome do Senhor Jesus, aí veremos, meu Deus, quão poderoso é o teu nome, eu me dobro diante do teu nome, Senhor Jesus, eu me inclino diante do teu nome, Senhor Jesus, eu submeto a minha existência diante do teu nome, Senhor Jesus, eu submeto a minha vida, minha casa, tudo que sou, tudo que tenho ao nome, do Senhor Jesus, quem como tu, Senhor Jesus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é, era no princípio, como é e como sempre será, amém, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, quão poderoso é o teu nome.